Acho que agora vai, acho que agora vai, um dia eu vou conseguir fazer tudo, você vai ver, você não vai conseguir, fazer tudo certinho, um dia eu vou ter um sonoplasto que faz as coisas pra mim, eu não vou precisar de ficar colocando meu online, eu não vou apertar pra gravar, Deus vai mandar a mim, porque o que tem não é. Eu senti que tava fazendo aqui, transmitir vidro em frente, porque esse gol foi muito mexendo, pra isso, pra eles vão treinar, é o que eu falo, vem mais cedo pra você treinar, um dia vai dar certo, vai concluído, vai aprender errado, eu também não sei mexer nesse treino aqui não, deu pena. É o tempo pra gente novo. Ah, Rodrigo, vai começar a oração, só depois de ser... Um minutinho direto. Ah, bora pra ir. Bora. Olha, eu não sei. Bem, já entrou, já. Estamos ao vivo aqui. Agora fica mais fácil. Estamos ao vivo aqui no Facebook, nós vamos ministrar uma palavra de Deus pra sua vida, pra nossa vida. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão ou crítica, pode deixar aí pra nós. Nós, posteriormente, durante a semana, te responderemos. Seja bem-vindo. Vamos começar? Todos coloquem-se de pé, por favor. Vamos fazer uma oração, colocando a nossa vida na presença de Deus. Sim. Colocando todas as coisas difíceis lá no portão e que nós possamos entrar vazios. Quando você orar, tenta colocar seus sentimentos, seus pensamentos, tudo no portão pra fora. Seja trabalho, seja de família, seja de... Até os sonhos que você tem, coloque tudo lá no portão. Por quê? Porque quando nós somos um copo cheio, como é que alguém vai encher mais um copo que já está cheio? Vocês concordam comigo? Então, a gente tem que se esvaziar na presença de Deus pra que a gente possa se enfrentar com algo novo na nossa vida. A gente quer que Deus abençoe a gente, abençoe, abençoe, abençoe. Mas como que Ele vai abençoar se você já está cheio de alguma coisa? Se você está cheio do seu intelecto, dos seus ensinamentos, cristãos ou não cristãos, que a sua mãe te ensina, muitas coisas que você tem dentro de você que a sua mãe te ensina. Se você ficar com esses pensamentos na sua cabeça, não, isso não é de Deus, isso é de Deus. Não pense, não julgue, não traga nada pra cá. Deixe Deus falar com você. E eu tenho certeza que Deus quer falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Então feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus nós estamos aqui nessa noite pedindo a bênção do Senhor para que nós possamos sair daqui ao Paraná cheios de Ti. Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, através da palavra do Senhor e através da revelação. A palavra escrita é o Logos e a palavra revelada é o Rema. Que nós possamos ter, ó Pai, essa palavra revelada. Porque essa palavra revelada que traz mudança e transformação em nossa vida, em nosso caráter, em nosso ser. Em nome de Jesus te glorificamos, te agradecemos por podermos estar aqui nessa noite. Amém. Amém? Vamos nos apresentar aqui. E a nossa única visitante está lá de fora. Ô, visitante! Ela estava na rua também, não? Ela estava na rua também, não? Ela estava aqui. Ah, é! Ha, ha! Ela achou que ia escapar, né? Ó, Aline! Aline! Vem cá que nós temos que nos apresentar aqui, ser visitante. Então você fala o seu nome. Vamos lá. Vermelho? Nós temos também um candor vindo diretamente de São Paulo. Que está ali no quarto. Cris Cotato, chega em igreja. Eu acho que ele está se arrumando para fazer a apresentação do show, né? Eu acho que ele está se arrumando, estava gravando mais cedo, né? E agora ele vai, ele deve vir aqui. Então você vai falar o seu nome só e o que você quiser falar, gente. Fala mais, seu prazer está aqui ou o que você quiser falar. Quando for visitante, a gente fala, seja bem-vindo e aplauda a pessoa, ok? Vamos começar com você, Fabiano. Meu nome é Fabiano, eu conheço Thiago. Vem cá, de vez em quando eu venho aqui, na tela. Tá certo, bom? Sei! Isso aqui é o seu nome. Oi, tem rosa assim. É, é você, rapaz. Vai comigo. Meu nome é Adiel. Que é bom visitar, você já tem rosa. É cá, Celso. O Celso só quer fazer comida, porque é presente que ele quer, Celso. Meu nome é Celso, eu sou cozinheiro da cena. Não, 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 não. Eu acho que você está na frente da gravação aí, ó. Pronto. Meu nome é Leila e eu estou aqui pela segunda maneira. Isso aí, parabéns, Leila. Meu nome é Aline, eu conheço Thiago há muito tempo e é a primeira vez que eu estou na cena. Eu sou visitante, pois eu sou cozinheiro, meu gente. Seja bem-vinda. Obrigada. A Aline é visitante. O que é que nós dizemos? Seja bem-vinda. Não, não, não. Olha o que é isso, gente. O que é que nós dizemos para os visitantes? Seja bem-vinda. Ah, não, gente. O que é que está muito ruim? Está muito ruim. O que é que nós dizemos para os visitantes? Seja bem-vinda. O que é que nós dizemos para os visitantes? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos de novo, vamos de novo. Fala de novo. Abre. Abre. Eu sou visitante. Seja bem-vinda. É lá, é a primeira vez que eu estou ouvindo Marcelo. Meu nome é Rodrigo e eu venho aqui várias vezes. Eu ouvi várias vezes. Primeira vez que chega na hora. É verdade. Porque você, cara. Meu nome é Cristiana, primeira vez. Tu é, você é de São Paulo, né? São Paulo, primeira vez. Não tem nem sotaque. Sim. Bem-vindo! Bem-vindo! Isso aí, isso aí. Parabéns, podem se assentar. Alexandre, você acha que enrola pra tocar uma música? Não. Você tá quase? Você toca. Não, toca pra nós. Mas o violão não tá legal, né? Tem nada, não. Vai ser a primeira vez. Vai ser esse mesmo. Vai ser a primeira vez. Vamos aproveitar o nosso cantor que veio de São Paulo. Vou tocar uma música pra vocês que estão no direct aí, ó. Eu sou um exímio tocador de violão. É a música do presidiário. É em Ré maior. Ré, existe em Ré maior? Aqui, ó. Essa foi a que a pessoa não parou, né? Agora eles vão entender. Música do presidiário, gente. Você arranha na cela, vai embora. Entendeu, entendeu? Não? Eu entendi, mas eu não entendi. A Lima se arranha na grade pra ir embora, ó. Aqui, ó. Entendeu? Música da goteira. Você toca demais. Ô, cadê? O que aconteceu com o nosso cantor? Aceita pedir uma música. Para, por favor. Agora é sério, agora é sério. Agora é sério, gente. Eu vou passar o violão pra ele. Não vai fazer por isso, né? Vamos! Essa aí, cara. Senta aí. A gente nunca tocou música ao vivo aqui, não. Mas música é bom, né? Algumas pessoas me perguntam assim, mas se eu ouço música do mundo, eu ouço música do mundo, sim. Lógico que eu ouço. Eu pego o ônibus. Tem música do mundo lá. Eu vou na academia. Não passa música cristã. Eu ouço, sim. Só que a música cristã, é uma música que, se você, não sei se você concorda, ninguém é obrigado a concordar, nada comigo. Você tem que buscar o Senhor. Sempre, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Agora é a administração. Tá ótimo. Se for, tá, é de Deus, tá ótimo. Então, a música cristã, ela edifica, porque ela não fala que você pegou os seus 50 reais pra dar pro seu namorado transar com outra mulher. Olha só as coisas que a gente gasta tempo ouvindo, né? Ela não fala de coisas como o sexo, né? Eu não sei se pode falar essas coisas muito direto. Mas todo mundo sabe, né? Coloca a coisinha no preguerinho. O funk só fala isso, né? Não é verdade? A música cristã, não. Muito pelo contrário. Ela já fala coisas que, não sei se eu não desco em você, mas quando você louva o Senhor, você se sente paz, você se sente completo, você se insiste ou a dificuldade, Deus fala com você através da música. Então, que antes de todo o seu coração, neste momento, você entrega a sua alma e a sua vida nesta música. Não sei se você conhece, mas ela é bem conhecida. Espírito, Espírito, que desce pouco, 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 Santo, vem como em Pentecoste, vem como em México, em México de novo. Espírito, Espírito, que desce com um fogo pro resto. Vem como em Pentecoste, Eu adorarei o oceano do Espírito Que ali adorarei ao Deus o meu amor O meu Senhor Ao meu Deus maravilhoso Que me confiei sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo, como fogo Vem com o ventre de coste Vem com o ventre de coste E deixe-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo, como fogo Vem com o ventre de coste Vem com o ventre de coste E deixe-me de novo Vem com o ventre de coste 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 Vem com o ventre deation E não custa Você aluno Algum pedido? Seu pai gosta É nova, você sabe É nova Essa tigre Já não quero ser igual Porque tudo Você sabe Mas não é o que você sabe Tem que saber Vai chover Ah, não, já que eu lá, ó Você sabe que eu tô no sábado Você tá no sábado Quero subir É o carro da pamunha, eu tava ela É a pamunha, vamos aqui Mas falta o que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá sua paz Largo tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Mexe com a minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Vamos aqui Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti Me dá sua paz Me dá sua paz Me dá sua paz Lago tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Amém, vamos aplaudir o Senhor Amém, amém Obrigado, faz um milagre Abençoado de Deus Deus abençoe sua vida Em nome do Senhor Jesus Amém Por estar ajudando-nos A louvar o Senhor A buscar o Senhor Fala a Bíblia por favor João 10, 6 João 10, 10 João 10, 6 João 10, 10 João 10, 10 João 10, 10 João 10, 10 Jesus fez esta comparação Mas ninguém entendeu o que ele podia dizer Então Jesus continuou Eu afirmo a vocês que isto é verdade Eu sou a porta por onde as ovelhas passam Todos os que vieram Vieram antes de mim São ladrões e bandidos Mas as ovelhas não deram atenção a voz deles Eu sou a porta Quem entrar por mim será salvo O ladrão só vem para roubar, matar e destruir Mas tem o fim Para que as ovelhas tenham vida E a vida completa Amém Nós falamos sobre três chaves Na reunião passada Que são as chaves do mundo espiritual A chave do mundo natural E a chave que fica no inferno Qualquer coisa que a gente queira hoje, Cristiano Está em um desses três lugares Com certeza E essa chave é Jesus Nós podemos, nós temos livre acesso E Jesus, ele é a chave e a porta também Nós somos ovelhas Todos nós que estamos aqui Nós somos ovelhas também Por mais erros que você tenha na sua vida Por mais debilidades que você tenha na sua vida Você é mau ver Se você está aqui é porque você quer Deus Porque Deus tem um plano na nossa vida Deus tem um plano na sua vida Não foi por acaso que você veio parar Aqui, neste lugar Você pode querer ser um cantor de sucesso Mas o que Deus quer de você? Nós temos sonhos Mas os sonhos de Deus são muito maiores Na nossa vida Se o nosso sonho estiver em concordância com Deus Você vai ser um cantor de sucesso É assim que a bênção chega Que chega Eu creio A porta é uma A porta é Jesus Como falou aí E leia agora João 10, 10 É o mesmo que viveu aqui Só parafraseando Para vocês não esquecerem O ladrão veio para matar Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? O diabo O diabo não é o ladrão Nossa, mas você estava lá se filmando O diabo é um ladrão O diabo não é o ladrão O diabo não pode fazer nada da sua vida Se você não deixar O ladrão é você mesmo Você está roubando de você Quando você deixa algo acontecer na sua vida Quem tem mais poder? Deus ou o diabo? Deus É Deus Se você tem a chave E você passa na porta Tem como o diabo fazer alguma coisa na sua vida? Não tem como, meu querido Não tem como É impossível Se você é um homem abençoado Não tem como o diabo tocar na sua vida Nem no fio de cabelo seu Ele pode triscar Nem na sua sombra Se você passar Ele tem que sair correndo Não pode Porque onde há luz Há trevas Onde há luz Há trevas Estou perdendo o plano Onde há luz Há trevas Não tem como Se acabar a energia aqui Se acabar a energia aqui agora Neste momento E eu ligar uma manterna Vai haver luz? Vai haver luz A escuridão vai apagar a lanterna? Não vai apagar Não tem como A escuridão não apaga a luz A luz apaga a escuridão Não tem como Se você tem a chave na sua vida Nas suas mãos E você entende que Ele é a porta O diabo é um ladrão O diabo não É o ladrão na sua vida Você entende? Então eu vou perguntar Mais uma vez O que é o ladrão Que está roubando as coisas Na sua vida? Pode responder O ladrão Como que vocês permitem? Nós precisamos entender Para haver mudança de vida É preciso ter uma consciência As nossas vontades Estamos chegando lá Isso Nossas vontades Nossos desejos Nossos atributos Quais são essas vontades e desejos? Eu tenho vontade de servir a Deus Então está roubando? Isso está te roubando? Não é a vontade Mas uma das vontades Qual? O que? O que? O que é que te rouba? O que é que te impede hoje De ser milionária? O que é que te impede? O pessoal está querendo Pegacendo? Eu estava lendo um livro Rapidinho Muito básico O título do livro Você não é culpado Você ter nascido pobre Você é culpado Você morrer pobre Aí você é culpado Porque só da idade você É verdade Nascer a gente não escolhe Eu vou mostrar para vocês Fiquem de pé Três aqui Três lá Por favor Três de cada lado Vamos fazer uma brincadeira Aqui O ladrão da alegria Vocês vão entender agora Com essa brincadeira Vocês vão entender O que é o ladrão Com essa dinâmica Fica assim Um de frente com o outro Um de frente com o outro Por favor É Nós vamos fazer uma brincadeira Que chama-se O ladrão da alegria Ok? Beleza? Para essa brincadeira Eu precisaria Ter dinheiro Mas agora estou Por ouvido Então nós vamos fazer Uma adaptação aqui Eu vou falar para vocês Assim ó Tal, tal, tal Aí vocês Imaginem como se eu Estivesse dando dinheiro Para vocês Ok? Me ajudem na brincadeira Nós vamos fazer Eu vou falar assim ó Quem é a turma mais animada Aí vocês vão fazer É É Vocês vão gritar Quem for mais animado Ok? Eu vou dar Eu vou dar Cinquenta reais Para quem For mais animado Se vocês ganharem Cento e cinquenta 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 Se vocês ganharem Se eles ganharem Cinquenta Cinquenta reais Para cada um Fechou Ok? O mais animado Vai ganhar Cinquenta reais Ok? Vamos começar O pessoal da direita É mais animado? É Ou é o pessoal da esquerda? Olha o pessoal da esquerda Olha o que está fazendo mesmo Que arruma aí Mas não sei que já foi Que foi mais animado não Já ganhei cinco Eu já ganhei cinco Vamos de novo Tirar Eu estava preparando Isso aqui não Vamos de novo Para ter certeza Ô júri Vem cá Júri da cozinha Me ajuda aqui Quem é o mais animado Aqui Ajuda aqui Para ver quem é o mais animado Aqui Quem é o mais animado? Pessoal da direita? Ou é o pessoal da esquerda? Quem ganhou? Quem ganhou? O negócio está desse Da esquerda ou da direita? Não Foi o pessoal da direita Esse foi o mais engraçado Mas o mais animado foi ele Vamos lá Cinquenta reais Toma aí Cinquenta reais Toma aí Cinquenta reais Pode sentar Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E todos E todos pela Só que eu quero fazer uma outra coisa aqui Não Vamos fazer o seguinte Ah Senti vontade Toma quinhentos reais Para você Toma quinhentos reais Para você Toma quinhentos reais Para você Bom que Então pediu para ajudar Brincadeira Vocês sentiram alguma coisa? Eu dei cinquenta Vocês ganharam E eu dei quinhentos para eles É Perder O que você sentiu? Vocês sentiram? Uma desvantagem Uma desvantagem? Tristeza Tristeza? Mas por quê? Se for mais animado Eu quero sair Mas é engraçado Eu não falei que ia dar Cinquenta reais Para quem ganhar Vocês não ganharam Eu não dei? Vocês não estavam todos felizes? Eu esqueço Eu só estou dando para Me incentivar Vai melhorar Vocês não estavam felizes? Sim Esse é o ladrão da felicidade É o seu ego Você estava feliz E deixou de ser feliz Por causa do próximo Porque o próximo fez algo Ou ganhou algo Ou o próximo é mais bonito Ou o próximo é mais rico Ou a mulher do cara é mais gostosa A minha bagaceira Eu até amava a minha Mas na hora que eu vi aquela lá Ah não Eu até gostava do meu O Ninho Ele tem um Uno Aí ele chega aqui Eu tenho uma Ferrari Aí ele vai se torcendo A perto da minha garagem Ele fica com vergonha Lá na casa dele O Uno é bonito Mas aqui o Uno já não é bonito Por quê? Por que a sua felicidade Você negocia Por tão pouco O diabo não rouba a sua felicidade Você mesmo Joga ela fora Por causa de pouca coisa Por causa de ego Por causa de reputação Por causa de Besteiras fúteis Que chamamos Segundo a Bíblia De vaidade Vaidade É só um exemplo de carro Tudo na vida Tudo na vida Mas é bacana Eu tinha vergonha não Eu tinha um Nossa eu era louca Vamos encerrar a reunião Por algumas horas Nesta hora que eu deixava vencer Ah eu nunca tive a vergonha não Eu também não Então feche os seus olhos Feche os seus olhos Até porque eu penso Qual é o que o Carvalho tem Feche os seus olhos Queridos Feche os seus olhos Não saia do foco Não perca O que Deus quer falar com você Neste momento Nós temos a encerrar Já é nove horas Temos compromisso com o horário Feche os seus olhos Vamos orar Hoje foi Foi só meia hora Mas eu espero Que o Espírito Santo de Deus Tenha falado com você E você tenha tido Regulação De que muitas vezes Você tem mais do que precisa E menos do que merece Amém? Então vou deixar um tempo Para você orar Pedir para Deus Perdão Por tantas vezes Você ter Reclamado De não ter o que comer Se você tinha E tantas pessoas Que moram na rua Reclamado de alguma coisa Em vez de agradecer Deus quer te dar Deus quer te fazer feliz Deus quer fazer as coisas Na sua vida Mas enquanto você for Cheio de si mesmo Ele nunca vai poder Encher dele De você Na sua vida Amém? Pode orar Amém? Amém 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 Amém. 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 Alguém quer alguma oração específica aqui? Se você quiser pode vir que eu vou orar com você. Se você tem alguma enfermidade. Ou quer alguma oração. Pode levantar todo mundo para a gente encerrar. Nós estamos encerrando. E não se esqueça gente. Que o ladrão ele vem de surpresa. Quando você não está esperando ele vem na sua vida. Quando você acha que está pronto para alguma coisa. Ele vem. Para você remedir. Fazer alguma coisa na sua vida. Eu vou pisar no seu saco. Quando você pisa no pé. Que tem a reação. Então você tem que se preparar antes. Preparar mesmo. Você na sua cabeça. Aí você vai ter capacidade de passar nos momentos difíceis. Amém. Alguém quer oração? Acho que todos nós queremos. Então você ora para todos nós. Amém. Mas alguma oração específica? Eu oro para vocês sim. Claro. Vou orar aqui agora. Mas alguma oração específica? Eu oro para todos nós. Amém. Vamos lá então. Feche seus olhos. Senhor em nome de Jesus. Eu coloco a vida do Fabiano em tua presença. E declaro a benção do Senhor. Sobre a vida dele. Sobre a família dele. Sobre os negócios dele. Em nome de Jesus. Sobre o trabalho dele. Sobre a saúde. Sobre a esposa. Sobre as filhas. Em nome de Jesus. Deus. Eu coloco a vida do Daniel. A empresa dele. Em nome de Jesus. Que dê certo. O carro que ele comprou agora. Eu declaro guardado pelo Senhor. De todo acidente. De todas as coisas ruins. Que nada venha acontecer. Em nome de Jesus. Que as portas financeiras se abrem na vida dele. Em nome de Jesus. Esqueci seu nome. Daiane. Senhor. Eu coloco a vida da Daiane em tua presença. E declaro a benção do Senhor. Sobre a vida dela. Sobre a família dela. Sobre as finanças dela. Sobre a vida emocional. Espiritual. Sobre os pensamentos. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada dia mais Senhor. Coloca a Daiane em tua presença neste momento. Senhor. Em nome de Jesus. Eu coloco a vida da Lara diante de ti. A família dela. As emoções. Deus. Em nome de Jesus. Guarda a vida dessa moça. Espírito Santo de Deus. Vem aqui ao Pai neste momento. Falar com ela. Na mente dela. Para que ela perceba. Que o Senhor tem um chamado para a vida dela. Que o Senhor quer transformar a vida dela. Transformar a vida de todos que estão em sua volta. A partir dela. Em nome do Senhor Jesus. Deus. Eu coloco a vida do Rodrigo Alves Benedito em tua presença. Declaro sobre o trabalho dele. Em nome de Jesus. Sobre o estabelecimento que ele vai alugar lá. Que dê certo. Seja para qual dos dois que ele for alugar. Que seja um bom inquilino. Em nome de Jesus. Declaro sobre a família dele. Sobre a filha dele. Que a paz do Senhor. Nesse local. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E sobre todos os outros que estão lá na cozinha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aplausos. 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 Aplausos.